A cultura do curso é sensacional, gostei muito, superaram as expectativas e estou muito satisfeito. A metodologia foi o que realmente chamou a minha atenção. Eu fiz uma pesquisa muito grande antes de escolher a Slack e eu vi que o grande diferencial quando eu consultei outros coaches que já atuam na área foi com relação à metodologia. E poder participar e conhecer essa metodologia está saindo de grande valia, muito legal também. O treinador é o nosso presidente, o Sullivan. Eu estou fazendo treinamento com ele por opção e também estou muito contente. Ele é uma pessoa muito dinâmica, eu pude fazer algumas atividades com ele, fiquei muito impactado e já estou sentindo resultados por estar fazendo esse processo com ele. O apoio que eu recebi foi sensacional. Desde a parte comercial, que foi todo um acompanhamento, eu demorei quatro meses para definir a escolha da Slack. E todas as pessoas que participaram desse processo, eu fui no escritório, aqui, as pessoas que apoiam. É fenomenal, parece que todo mundo trabalha em harmonia. Eu levo de mais valioso são as pessoas que estão presentes aqui. É o material humano. A troca aqui é muito grande e isso não tem preço. Muito bacana. Obrigado.